Então falando da maratona, Gabriel, o versículo é 2 Timóteo 4,7 Pode ler e nós vamos repetir juntos aí Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Continua mais Desde agora A coroa da justiça Está guardada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia Não somente a mim Mas também a todos Os que amarem A sua vida Aleluia Jesus está voltando E haverá uma geração que vai receber Jesus Eu creio que esta é a geração É uma geração que não apenas caminha na fé Mas corre Corre como águia Não se cansa De adorar De servir De fazer o trabalho de Deus A vida espiritual A vida espiritual é comparada a uma batalha O apóstolo Paulo fala de batalha De guerra E ele compara também os obreiros Compara com atletas Com agricultores E com soldados Então quando se compara com atleta Ele diz que o atleta tem que correr O atleta tem que se esforçar Ele tem que ser disciplinado Ele tem que se guardar Por exemplo O menino que esteve aqui hoje Um campeão Ele vai jogar amanhã Ele tem que estar Naquele dia de concentração Então nós lançamos esta maratona Para Jesus Aqui nunca houve marcha para Jesus Nesta cidade Nunca houve a maratona Então esses jovens estão correndo Uma demonstração de adoração a Jesus Nós corremos por tantas coisas Nesse mundo que não vale a pena Correr por Jesus vale a pena E transmitindo com isso Para o mundo Uma ideia Uma sugestão Uma visão Se estivermos em cada estado desse país Cada cidade Jovens Que dedicam uma vez por mês Um dia Para correr Para subir o monte Para orar Fazer uma vigília Isso aí Pode mudar a história De nossa nação Porque eu sei que lá no céu Há uma expectativa no céu Uma expectativa Os anjos Deus Pai Deus Filho Espírito Santo Estão esperando Uma geração apaixonada Então vocês aqui estão de parabéns E cada um Os primeiros dez vão ganhar Uma medalha Que o O Magno vai passar depois Mas o mais importante Que todos terão recompensa Um dia Lá no céu Amém? Amém Gostaríamos que cada jovem Que está assistindo esses vídeos Também Estabelecesse na sua cidade Uma vez por mês Uma maratona Uma corrida Uma caminhada Pela cidade 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 Especialmente para adorar a Jesus E nós vamos ter um dia No mês de setembro Que vai ser uma caminhada Essa será A nível nacional Pessoas Várias partes do país Estarão vindo Para cá Fazendo uma Maratona Para Jesus O prefeito Dessa cidade Vai colocar Na agenda Do município Aquele dia É um dia Para Jesus É um dia Para adoração A Jesus Então isso É tremendo E está começando Com vocês Amém? Então Deus abençoe E parabéns